A ansiedade para o jogo é enorme. Foi uma semana cheia de expectativa. Finalmente, chega a hora da verdade. Só um time leva. Qual será? Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona. Mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Então chega a mais, que aqui com a gente você não perde nada. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Para animar os torcedores que vieram ao estádio. Sai pela linha de fundo, é escanteio. Bate, manda para a área. Defendeu! Atenção, olha a sobra! Agora foi! Só que não. Lucas Alário. Avança com a bola dominada. Anderson. Boa! Boa! Chega para cortar o passe. Vai bem. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Alário! Goal! Para tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente à trave. Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. Olha a expressão do treinador. Está furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? Eu confirmo. Placar um a zero. O 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 placar um a zero. Anderson. O placar um a zero. O placinha falta. Está marcada. Dá para partir da lateral. Exagerou. Pegou forte. Ela viaja pelo alto. Lucas Alário. 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 Bateu. Bateu. Defendeu o goleiro. Incrível. Incrível. Escanteio cobrado. Atenção. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Anderson. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Arquibancada pede para bater. Olha o gol. Para fora. Incrível. O contra-ataque encaixado por muito pouco. Não acaba em gol. Passou muito perto mesmo, Vilani. A finalização foi boa. Faltou só caprichar mais um pouquinho. Anderson. Na bola. Limpo. Desarma. Desarma. Lucas Alário. Tem campo. Vai conduzindo. Na bola. Na moral. Sem fazer o pênalti. E. 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 Anderson. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Tá aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Gostei dessa figura aí na primeira parte do jogo, Caioba. E você? Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Tá fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. Arbitragem apita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Tenta proteger a bola. Protege. Usa bem o corpo. Protege. Tem marcação. Vai protegendo a bola. Passe pra Lucas Alário. Dá pra sair o contra-ataque. A torcida querendo o chute. Ele prende a bola no ataque. A zaga bloqueia. Esconde a bola. Protege. Parou, parou. Falta marcada. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. T 103. Passe. Tema. 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 Vem com a bola no pé. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Anderson. Cara a cara para empatar. Pegou. Atenção. Está viva. Está. Opa. Subiu a bandeira. Sim. Impedimento marcado. Não valia mais nada. Alário. Vem o time no ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Anderson. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Sai o cruzamento. Fecha a porta. O árbitro deixou seguir. Agora volta à origem da jogada. Aplica o amarelo. Está gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Bola direto. Viaja para a área. Afasta a bola. Joga a sério. Vai tentar armar o contra-ataque. A torcida pede o chute. Na bola. Só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Segue com a bola no ataque. Mandou na boca do gol. Arrepia para afastar o cruzamento. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. E a arbitragem apita. Fim de jogo. Vence o time da casa diante da galera. Uma vitória magra. Com muita superação para segurar o placar no final. Luga. Vale pelos três pontos na liga. E também para dar confiança para o grupo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Fez um bom jogo, Vilani. Quando teve a chance, deixou a sua marca. E colocou o time à frente no placar. Mandou bem demais hoje. O que é 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 o que